A quem diga que o amor é difícil de encontrar A quem diga que ele não existe mais A quem diga que viver sem amar não tem razão A quem diga que a esperança já se for Nós somos jovens de valor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Sobre o mundo e seu prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus A quem diga que o amor é difícil de encontrar A quem diga que ele não existe mais A quem diga que viver sem amar não tem razão A quem diga que a esperança já se for Nós somos jovens de valor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais Nós somos jovens de valor Nós somos jovens de valor Hoje é tempo de falar do amor de Deus Nós somos jovens de valor 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 Mensageiros do Senhor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo Nós somos jovens de valor Nós somos jovens de valor Nós somos jovens de valor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Hoje é tempo de valor Sobre o mundo e seu prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus Hoje é tempo de falar do amor de Deus Hoje é tempo de falar do amor de Deus Amém.